Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. E vem chegando, vem chegando, notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Trata-se de uma moradora no distrito de Conselheiro Paulino, perto da fábrica da Metalúrgica Estã, em que ela vem sofrendo muito, ela e sua mãe, que também é idosa, em razão da falta de iluminação pública, da grande quantidade de buracos na rua, ou seja, um verdadeiro horror que ela vem sofrendo, também os moradores, em razão da falta da assistência devida do governo que está aí, do governo Renato Bravo, em função da assistência aos moradores que pagam os impostos em dia. Mas, infelizmente, o Renato Bravo, com a sua turma da Câmara Municipal, que a maioria dos vereadores dão suporte a esse governo, é bem verdade que, no finalzinho agora do governo, alguns pularam do barco de Renato Bravo, mas a maioria deles deram sustentação a esse desgoverno que tanto mal fez e faz a nossa população. Então, vamos ouvir a moradora a fim de que ela possa dar o seu grito de socorro, de necessidade, que as autoridades possam tomar vergonha na cara e, efetivamente, fazer o dever de casa. Vamos, então, acompanhar a reivindicação dessa moradora e também da sua mãe, que já é idosa, que até mesmo a ambulância da UIMED se nega a chegar para prestar o socorro em função da calamidade que se encontra a rua em sua residência. Vamos, então, acompanhar a reivindicação da moradora. Boa tarde. Meu nome é Cristiane, eu sou moradora aqui da rua Sebastião Martins, perto da Estã. E nós aqui, moradores daqui, já estamos vivendo há mais de um ano sem iluminação pública. À noite é completamente um breu, muito perigoso. Eu moro aqui com a minha mãe, uma senhora de 72 anos, que tem vários problemas de saúde, marca passo e outras coisas. E a gente vive na escuridão, sem contar que a nossa rua também é um descaso total, cheia de buraco. Não tem como, daqui a pouco não vai ter nem como morador mais descer e nem subir com o carro, de tanto buraco que tem. A ambulância da UIMED se recusa a descer aqui quando a minha mãe passa mal para buscar devido aos buracos na rua. Então, eu gostaria que vocês se pudessem ajudar, né? Mostrando isso, vindo aqui fazer uma reportagem, mostrando o descaso aqui da nossa rua. Ficaria muito feliz, pois já estive várias vezes na prefeitura, pedindo, solicitando a luz aqui, para os postos que estão todos sem luz, solicitando um recapiamento do asfalto aqui e nada. Então, eu peço encarecidamente a vocês, se puderem vir aqui fazer uma reportagem. É uma rua perto da Estã, onde há dois bares de esquina e no meio tem uma rua estreitinha, muito mal acabada, horrível, cheio de buraco. Quando chove, praticamente, o carro para subir e descer é complicado. E, desde já, agradeço vocês. Lembrando-se, então, ao telespectador, caso você queira também fazer a sua reclamação, basta mandar pelo zap da Nova TV a sua reivindicação, a sua reclamação, a fim de que façamos uma matéria, objetivando, assim, atender o interesse público. Nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí, basta você acessar.